E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre atualizações acerca das produções de novos filmes e séries baseadas em Dungeons & Dragons. Mas antes de qualquer coisa, se você achar esse vídeo interessante, dá um like que nos ajuda bastante e nem vai doer você. Também se você já não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe também esse vídeo com os teus amigos de grupo de jogo, do grupo do Zap, do Telegram, do teu bairro, da cidade, da região e nos sigam nas nossas redes sociais. Neste vídeo que vai estar aparecendo aqui no card e que será o primeiro vídeo no link da nossa descrição aqui deste vídeo, nós falamos sobre a produção do filme Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. E sobre várias séries, tanto em produção oficialmente pela produtora da Hasbro, quanto por outras produtoras, baseadas tanto em material oficial quanto em mesas de streaming famosas. Caso vocês queiram dar uma olhada no que falamos na época e comparar o que aconteceu até hoje, seria bem interessante. Mas basicamente tivemos a produção do já citado filme, de uma série com atores reais e duas animações. De tudo o que falamos naquele vídeo, tivemos de concreto mesmo o Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes e o Critical Role The Legend of Vox Machina, que é uma animação que saiu pela Prime Video. Mas será que temos mais novidades? Vamos falar sobre isso neste vídeo aqui. O filme Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, o nome que saiu em português, né? Foi lançado nos cinemas em 2023 e fez um relativo sucesso. Embora não tenha sido uma unanimidade dentro da comunidade do RPG, foi capaz de furar a bolha e atingir o grande público, sendo realmente um filme divertido e que cumpre bem a sua função. Logo após o seu lançamento, se comentou muito sobre a continuação, né? Se... já que o filme, né? Deixa isso em aberto, né? O seu final. Também pareceu que seria o início da expansão de um universo de D&D para o cinema, TV e streaming de vídeo. Contudo, pouco se tem falado a respeito de um novo filme dando sequência à franquia. O comum nas declarações a respeito disso é que sim, vai acontecer. Mas nada é falado de quando ou se foi iniciada a produção de um roteiro e pré-produção de filme. Inclusive, nesse ponto, as coisas parecem estar bem enroladas. Explique. Tanto a produção de uma continuação do filme quanto da série com atores, que vamos falar daqui a pouco, estão meio empancadas em razão da venda da produtora da Hasbro, a Entertainment One, para Lionsgate, em dezembro de 2023. E transferiu a produção tanto do filme quanto da série para uma nova produtora que a Hasbro criou, que é a Hasbro Entertainment. A distribuidora do filme, a Paramount, está em processo de venda e já demitiu centenas de funcionários. E não estão mais tocando nem dando sinal verde para novas produções. Então, com este rolo entre a produtora e a distribuidora, temos os contratos. Dependendo do que acontecer, do que pode acontecer, se é que uma sequência do filme possa ocorrer. E talvez seja necessário dar um tempo para que os contratos expirem ou começar tudo do zero novamente. Em resumo, quanto a continuação do Dungeons & Dragons Online Rebeldes, não há novidades e inclusive há grandes chances de nunca acontecer. A série de D&D com atores reais é o produto oficial da Hasbro mais perto de acontecer, mas mesmo assim está bem longe de ser exibida. Vamos explicar o que está acontecendo. O streaming de vídeo para a Man Plus anunciou em janeiro de 2023 que havia encomendado uma série de 8 episódios baseadas em Dungeons & Dragons. A série seria uma coprodução entre a Entertainment One e a Paramount Pictures. Contudo, nos últimos dias, a Paramount Plus anunciou que não vai mais trocar esse projeto, cancelando a produção da série. Tudo isso é consequência tanto da venda da Entertainment One e a Paramount Pictures, que falamos antes. Que afeta também a Paramount Plus, que é uma empresa vinculada a Paramount Pictures. Entretanto, segundo o noticiário, o projeto da série será revisto e atualizado antes de ser levado a outros compradores potenciais, tanto parceiros de produção quanto plataformas de exibição. As mudanças passarão por um novo time criativo também. A versão do projeto vendida para a Paramount Plus foi criada por Halston Marshall Thunberg, que escreveu o roteiro do piloto e foi escalado para dirigir o primeiro episódio também. Depois entrou na equipe Droll Crivello, que ingressou em abril de 2023 como produtor executivo e showrunner. Segundo o que se sabe a respeito da versão do projeto que foi vendida para a Paramount Plus, é que seria sobre o Underdark. Muito provavelmente teríamos Drizzy do Urdem como personagem principal, que deveria ter aparecido no filme, mas foi substituído pelo personagem Shank. E adaptaria o romance Pátria, ou Homeland no original. Essa série ainda vai demorar bastante tempo para sair, embora que a Hasbro esteja bastante comprometida em que ela seja lançada. Inclusive, se você tiver curiosidade de conhecer este romance, que seria a base dessa versão do roteiro, temos o link aqui na descrição do vídeo para a versão em português lançada pela Jambô. Por incrível que pareça, o material não oficial de D&D baseado nas mesas de streaming de grande sucesso internacional Critical Role é o projeto que obteve mais êxito até agora. Duas temporadas de animação, que adaptam as histórias das mesas de RPG jogadas ao vivo, foram lançadas pelo serviço Prime Video, inclusive com dublagem dos jogadores originais em inglês, além de dublagem e legendagem em português. Em uma terceira temporada, já está próxima de ser lançada. A terceira temporada havia sido anunciada quando do lançamento da segunda, mas não foi divulgada a data até então. O CEO da Critical Role Productions, Travis Willingham, um dos jogadores da mesa original, publicou no Twitter, que o link vai estar aqui na descrição para vocês verem, também vou colocar aqui a imagem, que a terceira temporada seria lançada na janela de outono de 2024, caso outono no Hemisfério Norte Primavera aqui no Brasil, que engloba o período entre final de setembro e final de dezembro de 2024. Não foi confirmado o serviço que irá transmitir, mas é quase certo que seja ainda Prime Video, já a quarta temporada ainda não foi confirmada por enquanto. Contudo, a Critical Role Productions também está trabalhando com o Prime Video para adaptar sua segunda campanha de D&D, The Mic Nine. Essa mesa foi concluída em junho de 2021 com cerca de 560 horas de conteúdo de streaming, o que pode gerar uma série de múltiplas temporadas tão interessante quanto The Legend of Vox Machina. Outro rumor que vez por outra aparece é sobre a série animada de Dungeons & Dragons, baseada na série clássica Dungeons & Dragons Unmated Series, ou para nós aqui no Brasil, Caverna do Dragão. Nesse vídeo aqui, que está no card e também na descrição do vídeo, eu falo sobre a diferença entre essa série e as demais que foram mencionadas até aqui e até especuladas anteriormente. Por enquanto, não há nada de concreto a respeito da produção de uma continuação desta série, ou algo novo, apesar de aparecer muitos indícios de que a Hasbro está tentando trazer os personagens de volta ao centro de suas produções. Vídeo e aparição dos personagens no filme, bem como as ilustrações e miniaturas do kit em produtório Dragões da Ilha da Tempestade, além da ilustração da capa do Dungeon Master Guide, da revisão de regras do D&D 5ª edição que está para sair. E, contudo, por enquanto, não há nada que confirme que o desenho animado clássico volte a ser produzido, já que envolve direitos que estão com a Toy Animation, Disney e Hasbro, ou seja, algo muito complexo de se alinhar. Dungeons & Dragons sempre foi um produto cross-media muito interessante, estando presente em diversas encarnações e disponível para consumo de diversas formas muito diferentes. Finalmente tivemos animações e filmes de qualidade que fazem jus à história da marca e da devolução de seus fãs. Por enquanto, as notícias não são muito animadoras, mas o futuro reserva certamente coisas boas para quem quer consumir D&D em outras mídias. Caso você tenha achado esse vídeo interessante, clica no joinha, compartilhe ele com seus amigos e nos grupos de RPG. no WhatsApp, no Telegram e outros cantos aí. E se você for inscrito, não for inscrito ainda, claro, inscreva-se no canal para ficar sabendo onde teremos vídeos e conteúdos novos aqui no YouTube, beleza? Também nos sigam nas nossas redes sociais para saber de mais novidades. Tranquilo? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.